Deixa eu falar um pouco mais conceitualmente coisas que a gente encontra lá dentro, né? Bem, a Blackmagic, o interessante dela, principalmente, é o fato dela trabalhar com arquivos de muito mais qualidade e de mais informação do que as DSLRs. Pra mim é um dos pontos-chave onde ela se destaca. Bem, a Blackmagic, ela trabalha com três variedades de arquivos. Na verdade tem mais, mas são três famílias de arquivos. Primeiro é a família ProRes. A família ProRes é um arquivo, um codec, né? Que ele é da Apple, foi criado pelo Final Cut. E ele tem algumas variedades, tá? Aqui é o Proxy, que é o mais baixo. Você tem o LT, que é um Lite, um leve. Tem o 422 normal e tem o 422 HQ, que seria uma alta qualidade dela. Além disso, você também tem o chamado DNX HD, que é um padrão Avid, tá? Que você pode trabalhar com ele também. É interessante trabalhar com ele porque se você trabalha com PC, principalmente, ela não consegue ler ProRes da maneira correta. Hoje em dia a Apple não atualizou o QuickTime pra conseguir ler esse tipo de arquivo e gerar esse tipo de arquivo no PC. Então é mais interessante que você trabalhe com esse DNX HD, que é um codec Avid. Você instala lá o codec dele ou o Premiere já pode ler direto. E por último, ela tem também a possibilidade de gravar sem compressão nenhuma. Ou seja, é uma câmera que grava no chamado RAW. O que é o RAW? Sendo bem simplista, bem rápido, até porque não é o foco do nosso vídeo falar sobre ele especificamente. O RAW é a capacidade que a câmera tem de gerar uma sequência de imagens em frames, né? E cada frame desse é um arquivo em RAW, como se fosse uma fotografia em RAW. Então você tem muito controle quando você tem esse tipo de arquivo, porque você consegue mudar o balanço de branco, ajustar a exposição e fazer muita manipulação, porque ele tem muita informação lá dentro desse arquivo. Então esse é um dos pontos-chave quando eu resolvi investir no Blackmagic foi o fato de eu ter arquivos muito mais robustos. Então ela te dá muito mais possibilidade de manipulação quando você precisa fazer tratamento de cor, fazer interação com o Motion Graphics, até mesmo uma interação com o 3D, porque você tem mais informação ali. Beleza? Nesse caso, essa câmera especificamente, ela não faz 4K. Esse modelo aqui é o modelo que ela chama de 2K e meio. Então ela faz Full HD em todos os codecs e faz 2K e meio no RAW. Então isso é um problema dela, tá? Só pra gente fazer uma lista aí também das coisas boas e ruins. Uma coisa boa, ela gera arquivos nesses vários formatos em Full HD, coisa ruim, o 2K e meio só funciona em RAW. E aí você me pergunta, ah, mas então você não, por que você não filma sempre em RAW? Cara, haja HD pra filmar tudo que você vai fazer em RAW. Quando você trabalha com imagens em RAW, significa também que você tá gerando muitos arquivos. Basicamente ela grava no HD de 240 GB apenas 40 minutos em RAW, tá? Enquanto ele gravaria 5 horas em ProRes. E você tá assinando um contrato de manipulação quando você vai trabalhar em RAW. Então, se você quiser um projeto rápido, uma edição pra você colocar na internet no outro dia, nunca trabalhe em RAW, porque ele vai te dar trabalho, os processamentos, os processos, os arquivos, eles são muito maiores e vão acabar te dando bastante trabalho aí pra você fazer isso. Beleza? Então vamos lá. Aqui dentro você vai encontrar algumas possibilidades, né? Basicamente a Blackmagic tem 4 menus. O primeiro menu é o menu da câmera, que são informações de dados dela. E aqui você também define ISO, também balanço de branco e a velocidade. Na verdade ele chama de shutter angle, ele não trabalha com shutter speed, é um ângulo, tá? Então é uma relação um pouquinho diferente. O segundo menu trabalha com áudio. Então você tem aqui monitoração de áudio e também controle de volume de entrada. Então ela tem um microfonezinho aqui dela, que é lógico que eu não recomendo que você utilize, a não ser que seja só pra ser um áudio de referência. Eu recomendo que você ligue um gravador ou um microfone nela, tá? Tem que amplificar esse sinal pra que você consiga tirar o melhor dele. E você vai fazer o controle aqui, tanto de entrada quanto de saída pro seu fone de ouvido. Tem esse benefício de você poder monitorar sempre na câmera, tudo bem? Mais abaixo você tem a área de gravação dela, né? Que são os formatos de gravação, então você tem lá as variações, né? ProRes Lite, Proxy, DNX HD, o 2K e meio RAW, ProRes HQ, ProRes 422. E aí só uma dica, né? Se você já trabalha com Blackmagic, já conhece. Particularmente quando eu tô fazendo trabalhos mais rápidos, mais dinâmicos, que eu quero ter menos arquivos, né? Ou seja, menos tamanho de arquivo, eu costumo usar o chamado ProRes Lite. Que é um arquivo que ele tem o dobro do tamanho de um arquivo da DSLR, do H.264, e já tem mais informação, mais qualidade, ele costuma me atender pra maioria dos trabalhos. Se eu quiser fazer mais manipulação, mais tratamento de cor, tiver mais informação, aí eu costumo trabalhar com o ProRes 422 HQ. Que ele já te dá um arquivo que ele é quase 5 vezes maior do que o de uma DSLR. Aí ele dá mais ou menos 3 horas de gravação no HD de 240 GB. Bem, outra coisa importante que você tem que saber nessa câmera, é que ela tem dois ranges dinâmicos pra trabalhar. Que é um chamado filme e outro chamado vídeo. O que significa isso? É a maneira como ela te entrega o material. Cores, saturação e também o nível de luminância do seu vídeo. Normalmente, o que eu indico é que você trabalhe com a Blackmagic no modo filme. Que ela vai te entregar uma imagem que é super lavada. Inclusive eu tenho um vídeo aí que eu falo sobre essa ideia da imagem lavada. E aí eu recomendo que você sempre trabalhe com a Blackmagic no modo filme. Qual o benefício disso? Você tem muito mais margem de manipulação, de tratamento. Você tem muito mais informação ali na sua imagem. Qual o problema disso? Você está assinando um contrato de que você vai ter que tratar o seu material. Você não vai trabalhar ela sem fazer tratamento. Então você vai precisar fazer um tratamento, seja no DaVinci Resolve, ou no próprio Premiere, ou no próprio Final Cut. Beleza? Ela tem uma variedade aqui de frame rates, que vai de 23.976, aí ela vai para 24, 25, 29 e 30. Essa câmera especificamente não faz os chamados high frame rates. Ela não trabalha com 60, 120 e por aí. Isso é um problema dela, porque hoje em dia as pessoas querem muito isso, principalmente para trabalhar com câmera lenta. Por último, ela tem uma função interessante aqui, que é a opção que você tem de fazer timelapses nela. Você pode fazer um timelapse direto nela, ela já te entrega isso como um vídeo. Então é uma boa função aí, mas tome bastante cuidado. O que já aconteceu com a gente de, sem querer, a gente ter configurado a câmera para timelapse, fazer um trabalho de um timelapse, aí depois vai filmar, e aí bota para gravar, e ela não te avisa que ela está em timelapse. E aí a gente já perdeu já duas diárias de filmagem por causa disso. Então hoje em dia a gente criou aí um fluxo que é, pegou a câmera, já confere. Está em timelapse? Não está? Beleza. Ótimo, aí vamos filmar. Beleza? E aí por último, você tem uma janela de monitoração dela, do display, que ela fala o seguinte, eu tenho primeiro um dynamic range, eu consigo filmar com o modo filme e assistir em modo vídeo, que eu também não recomendo, porque ela acaba mentindo. Ela te dá umas áreas de exposição estourada que não são reais, tá? Então monitore também no modo filme, por mais que ela fique meio acinzentada. Você tem o brightness do display, aí você tem as zebras, que também são bem interessantes para você ver se a sua luz está estourando em algum momento. Você tem os frame guides, que você pode colocar, por exemplo, se você vai gerar um material em 2,35 por 1, né? Scope, pode ser interessante. Você tem essas guias e também os overlays que você faz, tanto para ficar aqui na sua tela, quanto para ficar quando você for fazer uma monitoração externa com a Blackmagic. Então é muito simples, na verdade são 4 menus com poucas funções e que resolvem a sua vida. A ideia dela é simplificar o máximo na câmera. Você tem aqui poucas opções para que você tenha um arquivo de qualidade, que você consiga alcançar isso rapidamente, que você consiga fazer esse tratamento, essa edição toda na pós, sem problema. Beleza? Então é basicamente isso que você vai encontrar. É muito fácil, você nem precisa quebrar a cabeça com o manual de instruções na Blackmagic. Eu gosto muito de trabalhar com ela exatamente por isso. O que tem está aqui, está na mão e você resolve sem problema. O que vai ter um pouquinho diferente aqui, né? Que você tem umas metadatas, que você consegue colocar aqui no menu inicial, você consegue formatar o disco, você tem a monitoração de áudio. E aí tem outra coisa que eu gosto muito nessa câmera, que é o chamado Focus Peaking. Ele é bem importante, principalmente quando você está trabalhando com ela por causa dessa imagem um pouco mais lavada, que é um pique de foco. Não sei se a gente vai conseguir ver a monitoração daí, mas que eu consigo, quando eu ligar ele aqui, ele deixa verde os elementos que estão em foco. Então, quando entra em foco o ponto que você está fazendo o foco, ele fica verde. Isso é muito importante para que você consiga focar direitinho e saber que funcionou tudo certo aqui no que você está focando. porque às vezes você, com uma tela muito reflexiva, você acaba perdendo essa informação. Então, eu sempre trabalho com o pique ligado, porque eu já sei que se tiver verdinho ali, sei que o foco está bem e ela não me deixa na mão. Funciona muito bem. Beleza? Funciona muito bem. 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 O que é isso?